Para concretizar a União Bancária, o Mecanismo Único de Supervisão do Banco Central Europeu deveria estar concluído até ao final do ano. Na semana passada, os ministros das Finanças da União Europeia não conseguiram chegar a acordo, mas esta quarta-feira vão tentar de novo. Agora a questão é saber onde instalar o segundo departamento do Banco Central, a chamada segunda Eurotorre, que será totalmente separada e independente da primeira. Vai ser muito difícil porque passam a existir duas instituições. Outra das questões que está em cima da mesa e que não reúne consenso é a distribuição de poderes de controle do Banco Central Europeu. É provável que o BCE vá dedicar-se apenas às grandes instituições e legar a responsabilidade de supervisão dos restantes bancos às autoridades nacionais. O mais importante é que o BCE saiba sempre o que está a acontecer. Os ministros das Finanças da União Europeia devem também decidir se um mecanismo único de supervisão vai abranger apenas os países da moeda única ou todos os 27 Estados-membros. Não será um drama se os ministros das Finanças, mais uma vez, não conseguirem chegar a um acordo. Porque a supervisão bancária comum é um elemento muito importante para estabilizar a zona euro e a Europa não pode permitir, em tempo de crise, um compromisso fraco. porque o senão não pode conseguir um compromisso fraco. Rodolf Herberto, Euronews, Brüssel.